Salve, saúde, família! Tudo bem com vocês? Recado rapidinho antes de começar o vídeo. Se aparecer aqui no canal, manda o link lá no Insta e o tempo que aconteceu. Ótimo vídeo pra vocês. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você vai falar isso, eu já fui embora, eu falei isso É, eu acho que os golpes estão... Cadê a gente? Tem um vídeo que eu vou tirar na casa Menos um para encher o saco agora Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 caiu, caiu, caiu. Vai cair, ta ó, vai cair, vai cair. Vai cair. Aí ó, ó. Perdiu. Para, para, para. Perdeu o celular, Fran. O que é o África? Cediu o centro, cediu o centro Colocaram os passageiros aqui Os tiros que vão bater Perdeu, 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 perdeu Vão bater, vão bater, vai cair Os tiros que vão parar aqui, estamos agora Dá uma boa equipe, perto de novo, não tem ideia Entrou na corrabe, quanto a corrabe? Na corrabe, corrabe, não participado, conseguiu? A corrabe vai derrata, a corrabe passou Terça agar, 3x5, conseguiu que eu soltei o 3x5 Não, não. Mas vai aí aqui sim, perto do ponto de pênalti, perto do ponto de pênalti Vai aí no ônibus 10 pênalti Vai aí no ônibus 10 pênalti, perto do ponto de pênalti, perto do ponto de pênalti Vai aí no ônibus 10 pênalti, perto do ponto de pênalti Mas vagão, mas vagão Vamos ver dentro da publicação, mas vagão do Chico Última volta, tá esquece, tá indo, tá bilhinho, tá indo, tá bilhinho Última volta Última volta, dentro do mordagão, dentro do mordagão, aqui do Chico, no campo E essa aqui do ônibus 10 pênalti Vai aí no ônibus 10 pênalti Vai aí no ônibus 10 pênalti Vai aí no ônibus 10 pênalti Pô Chico, o ônibus 10 pênalti Pô Chico, abandona a moto e correu a pé pra estrada de terra, Pô Chico Vai pegar uma moto e correu a estrada de terra e a pé? Pô Chico, eu vou ficar aqui na moto, se tiver uma viatura pra pegar na estrada de terra aí É só o que você falou comentar, Pô Chico? Positivo, Pô Chico, ele correu aqui pro mato aqui Sim Ô Ccc, eu tava por lá A moto tava com o鉄IC Líng hacer o carro do號a E depois oizinho Levo o carro com o Ricardo o Magatell diagnóstico Positivo, depge Aperto o autoar Será que o senhor subiu? Não. É na frente. Figueiredo, control. Álvaro Vitor, Figueiredo, control. Não olha essa ação. Comandade, cruzado e mensagem. Continua, continua esse. Falta aqui na Mantiqueira. Mantado seguindo o veículo que pode estar com dois envolvidos aí no assalto. Seguindo aqui no sentido Paranaguá, quer dizer? É que é lá na frente. Lá na frente. Veículo aí, tem quanto a transpassar? Isso é mais rápido que ele, entendeu? Paranaguá aqui em seguido, que sentido tem aqui, quer dizer? Cuidado, você vai levar. Poxinho, qual veículo é aí? Veículo Uno. Veículo Uno, capó. Uno. Poxinho, tático, ele não resolve um homem suspeito em Paranaguá em sentido P. A gente vai com a condição de cercar aí. Mantiqueira, subiu a Mantiqueira. Subiu a Mantiqueira, ó, Copó. Subiu a Mantiqueira, retornando a Mantiqueira aí. Vai sair do Carretão. Traz o Carretão, Copó. Vai sair nessa rua atrás do Carretão Gaúcho. Nessa vez você não dispensa em nada aí. Deixe comando a comunicação com o Atlante. Continuem a gente, tiveram em rola e passando informações, gente. Carretão. Quinta carreto agora, 21. Quinta carreto. Se você vê abre, se senta mais o porquinha. Pasta na frente, porque você está apelado da me espetanção. Se eu me abre, se senta mais o porquinha. Tem que captar aquele pedreiro aqui? Vinte carreto, carreto. Caracola aqui, cara Agora fechou, olha Caracola Caracola Sentado, sentado, sentado Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei A caracola está atrapalhando A caracola está atrapalhando Tranquilo, tranquilo Estou aqui, estou aqui Ele tem que pegar A caracola está aqui, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Vai retornar Vai retornar Vai retornar Ô Souza, ô Souza, dá espaço aí Que nós estamos com a viatura mais leve Ô Souza Ô Souza, dá espaço aí Que nós estamos com a viatura mais leve Vai retornar Vai retornar Vai retornar Vai retornar Vai retornar São Boxe 电 corporativas Aceleração É todo POCO Papaz Portanto, até os anos 1,O VENCIA Esse acessão É todo o par aqui anterior 1,2,1 Está no G7, está no G7, está no G7 Vai, 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 vai Vou ler a pista que passa no ar ou vai chá-la? Vai, 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 vai Eu estou pegando a pista, está no PN, vem jogando Estão indo a gente aqui para dar o EG Esquerda, direita, direita, direita Vila cora, é a barra da onda no norte, agora não Para aqui é 3022 E aqui é a barra da esquerda Segura o melhor verde mesmo Segura o melhor verde mesmo Segura o segundo 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 Segura a barra da esquerda 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 Segura pra que fechava Segura pra que a galera Segura pra que a galera Eita atrás aí a viatura Que vi a viatura desse Passa aí gente Foi Passa aí Poxa Fulta a passage Vem. 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 Cadê ele? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vem. 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 Eu vejo atriz, venha Prit, jeg me jó lá, tê 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 É lá na prit Eu vou na direita, eu vou na direita lá do lado, vou na direita Eu vou na direita Essa minha segunda! Que é que eu estou na melhoral Não, eu estou na melhoral É que eu estou na melhoral Não, eu não sei lá no meio não Nada fechando o TVB, garoto, não quero fazer o TVB O TVB? Fechando o TVB O take o 3, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 1 O que ele veio, topom? Para perder, pega o que ele veio Pode ver o que ele falou aí? Pega esse negócio aí Pega o que ele veio, pega o que ele veio Peguei, vai para atender Pega ele aí, ele ficou aqui Vou pegar aqui Eu vou controlar o visório aqui Estou tomando o caixa aqui ali, ó É aquele lá, né? É, tá dando o índio lá Boa noite, o pessoal tá parado, olha o que vocês falam aí, gente Fala que é tardando, gente Olha aqui, olha aqui Passou, né, pô? Passou, né, pô? No GPS, é isso aí Vamos, só vai tirar Pajero, vamos, anda Fechou, velho Fechou, fechou, fechou Segura, 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 segura Segura e fechou Segura e fechou Segura e fechou Segura e fechou Cadê esse? Cadê esse? Fechou, 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 segura Segura e fechou Segura e fechou Tá ali, tem viatura ali, ó Ela é um chão, ela é um chão Ela é um chão Ah E vocês, 25 Vocês estão aí? Vocês estão aí? É, tudo percebendo É, tudo percebendo É, tudo percebendo Eu não preciso abordar É, tudo percebendo Ok, então Eu gostei É um chão E aí, gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever, deixar aquele like e também comentar E lembrando que aparecer aqui, vai lá no Instagram agora, manda o link do vídeo O tempo que acontecer, o que com certeza ele vai estar aqui É isso aí família, tamo junto E até o próximo vídeo E aí